A equipe do Planalto Esportes, juntamente com o repórter Ralf Barbosa, esteve na final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2016, que aconteceu lá em Campo Grande, no estádio da Moreninhas, Jaques da Luz. O jogo entre Sete de Dourados e Comercial de Campo Grande. Sete entrou como um verdadeiro zebra na competição e veio ganhando espaço e chegou na grande final, já contra um time mega tradicional e com jogadores bem experientes no seu elenco. Acompanhamos o primeiro tempo, que foi um bate e volta. Os dois times chutaram muito, mas também erraram e não fizeram gol. Aptado o final do primeiro tempo, corremos para conversar com os jogadores e ver qual era a expectativa deles em relação ao segundo tempo e quem levaria a taça. Agora é com você, Ralf Barbosa, que está lá no campo, perto do vestiário, para conversar com os jogadores. O nosso time teve boas oportunidades ali, mas a gente vai encaixar uma bola no segundo tempo para a gente sair com a vitória e buscar o título do campeonato. A torcida está gritando muito o seu nome ali. Essa força da torcida contribui para você ir lá, marcar o gol e ser os artilheiros do campeonato e dar o título para o comercial? Com certeza, mas acho que o grupo é em primeiro lugar, independente de quem faça o gol. Se for artilheiro, melhor ainda. Mas o time está bem, a gente vai voltar para o segundo tempo, se Deus quiser a gente vai buscar a vitória. É isso aí, falamos agora com o Guma, que está também confiante, que vai marcar um gol, mas é claro, sempre joga a responsabilidade da equipe, fala que é a equipe em primeiro lugar. Ô Luizu, tem alguma coisa para falar aí do jogo? O que acha que está faltando? O time está bem para caramba. A gente jogou, fez um belíssimo primeiro tempo, só faltou a bola entrar. A gente teve mais oportunidade que ele. O time dele está bem postado lá atrás, uma defesa muito rápida, muito segura, mas estamos dando trabalho, tem um segundo tempo agora e é para entrar com a mesma determinação e as oportunidades que apareceram no segundo tempo nós temos que colocar para dentro. Vilario, o carinho da torcida gritando o seu nome, como que é essa sensação? Está em uma final, está até agora campeão e a torcida gritando o seu nome. Importante, bom, reconhecimento de um trabalho, mas não tem nada a ganhar. No final a gente vai comemorar, mas por enquanto a gente agradece, mas tem que estar ligado. No finalzinho do jogo, aí pode comemorar, pode todo mundo gritar, mas por enquanto não tem nada a ganhar. É voltar com esse mesmo empenho, com essa mesma dedicação, um pouquinho mais de atenção e a gente vai buscar esse título. É isso aí, a gente falou aqui com o Hilário, capitão aqui dos sete durados, enfrentando hoje o comercial e até agora é campeão. Vamos esperar o segundo tempo para ver o resultado final.